Ai, o que será que tem de bom hoje? Hum, vamos comer um cachorro quente? Ai, eu topo! Só preciso pegar minha tiara. Ai, tava muito bom. Agora deixa eu terminar de ver as atualizações. E que tal irmos tomar um milkshake agora? Super topo! Vamos lá. Deixa só eu ver onde eu deixei minha tiara. Ai, não consigo achar minha tiara em lugar nenhum. Hum, mas onde é que eu posso ter deixado ela? Hum, será que eu esqueci lá no cachorro quente? Não, porque não faz sentido. Porque eu lembro de ter vindo com ela. Ai, ela tá aqui em casa, tenho certeza. Hã? Ué, como assim procurar sua tiara? É a mesma que você foi no cachorro quente? Sim, mas eu não lembro onde eu deixei. Ah, peraí! Espera, a tiara tá na sua... Calma aí. Ah, não, eu pensei que eu tinha deixado lá, mas eu não deixei não. O que é que você ia falar? A tiara tá na sua cabeça. O quê? O quê? Como assim? É, abaixa um pouco. Agora, olha, viu? Ah! Eu não tinha visto. Nossa, como eu sou bobinha. Ah, então tá, né? Até depois, Sunny. Ai, ai. Só eu mesmo. Ai, será que... Eu não consigo achar minha tiara. Não. Hã? Nossa.